Fala galera, alô você, tudo tranquilo com vocês galerinha, tudo em paz? Galera, vamos para mais um vídeo hoje, hoje um vídeo um pouco diferente, vamos falar um pouquinho a respeito do meu coach, como é que é o funcionamento desse meu curso. Galerinha, é o seguinte, Gustavo, mas você já fez um vídeo sobre isso, por que você vai fazer isso de novo? Então galera, o meu vídeo que eu fiz a respeito do meu curso, já tem um tempinho, e eu estou fazendo esse novo para dar uma atualizada nele. Mas mais do que isso, eu estou fazendo esse vídeo por causa de um alerta que eu recebi aqui, não é bem um alerta, mas se liga como é que foi. Eu coloquei no nosso grupo dos alunos lá, a gente tem um grupo de alunos fechado, a respeito do... Perguntei o seguinte para a galera, galera, vocês que já fizeram o curso, quanto é que vocês pagariam por ele hoje? Se fosse hoje, quanto vocês pagariam sabendo de todas as informações que foi passada para você? E a galera começou a responder, tipo aqui, Gustavo, eu pagaria 1.500 reais, aqui 1.000 reais é justo, e a galera foi respondendo aqui, né? Aqui 1.000 reais é justo, 1.500 aqui é justo, 1.200 é justo, todo mundo comentando aqui, dando algumas opiniões um pouco mais aprofundadas. Mas um comentário que me chamou muita atenção foi o comentário do Cauã. O Cauã falou assim, Gustavo, 1.000 reais é justo, eu acho justo. Até mais, é bem justo. Acho legal você esclarecer mais o conteúdo do coach, porque o material é muito bom. E às vezes a galera não faz, por não ter muita noção do conteúdo. Sabendo do conteúdo bem detalhado, acho que pagam até 1.500. Ô Gustavo, então você vai cobrar 1.500 reais de mim agora, é isso? Não, galera, não é isso. Eu estou falando esse comentário porque esse comentário me chamou a atenção, em querer esclarecer um pouco mais o conteúdo do curso, né? Porque talvez pelo vídeo anterior, ou enfim, não seja tão esclarecido. Então a gente está fazendo esse vídeo realmente para esclarecer todo o conteúdo e o funcionamento do curso, tá bom? Galera, então eu vou tentar ser o mais breve possível, quero que os senhores entendam porque não é tão fácil assim, né mano? Para a gente falar do nosso curso, mas enfim. Então vamos lá, como é que vai ser o funcionamento desse coach? Primeiramente, já vamos esclarecer para quem é voltado o curso, tá? Galera, o curso ele é mais voltado, é porque eu estou analisando basicamente os meus alunos. Meus alunos são jogadores de City and Goal e MTT, de City and Goal e MTT, micro e low stakes. São basicamente os alunos que fazem o curso comigo. Mas além, tem alunos que já jogam os torneios de 55 dólares mais, até de 100 dólares mais tem aluno comigo também, tá? Mas no geral, os meus alunos são jogadores de micro e low stakes, tanto City and Goal quanto MTT. Mas para você que está começando, como muitos alunos que começaram comigo, muita gente fez aula comigo. Ele diz, sabe, eu acabei de conhecer o poker, tem 3 meses que eu conheci o poker. Eu tenho uma noção basicamente básica do jogo, eu conheço as regras e tudo mais. Mas não tenho uma noção muito aprofundada. Esse curso é para mim? Também é para você. A gente vai conseguir... Na verdade, galera, eu gosto muito desse tipo de aluno, porque ele já vê de cara a evolução no jogo dele. A gente vai dar um salto muito grande na evolução do seu jogo, principalmente para você que está começando, tá? Grande parte dos meus alunos é que estavam começando aí no poker e conseguiram um desempenho muito bom, tá? Beleza, mas vamos lá. Como é que são feitas essas aulas? Galera, primeiramente, a gente, todos os softwares que a gente vai utilizar, vai ser passado para você, tá? Na hora que a gente for... na hora não, né? Um pouco antes de iniciar nossas aulas. Você fez o fechamento do curso e aí os programas vão ser repassados para você, para você instalar na sua máquina. Tudo muito simples, tudo bem explicadinho, não tem nenhum problema com relação a isso. Agora, com relação às aulas, as aulas são feitas em grupo, as aulas teóricas. As aulas teóricas são feitas em grupo. Gustavo, por que as aulas teóricas são feitas em grupo? Porque, galera, a gente, como é coach, a gente também vai evoluindo assim como os alunos, né? E com os alunos, principalmente. Então, eu tenho percebido que as aulas sempre com um pouco mais... As aulas teóricas com um pouco mais de pessoas é muito bom, eleva o nível da aula. Por quê? Cria mais discussão. Ah, Gustavo, eu estou pensando assim, um aluno fala. Gustavo, eu já penso de outra forma, o que você acha? Isso gera mais discussão, o que eleva o nível da aula. Então, a gente tem aulas hoje com em média de seis, sete alunos, na média, de aulas teóricas. As aulas teóricas são feitas em grupo. As aulas práticas, session review, essas são feitas individuais, da preferência do aluno, tá bom? Então, como é que são feitas as aulas? Aulas teóricas em grupo. Aulas de análise de torneios individuais, da preferência do aluno, tá bom? Segundo ponto, há um tempo determinado para cada aula? Não, não há um tempo, tá? A aula só acaba a partir do momento que todas as dúvidas foram sanadas. Não há mais nenhum tipo de dúvida. Então, aí sim, a gente encerra a nossa aula. É claro que isso tem uma estimativa. Então, cada aula dura, em média, algo em torno de duas horas. Mais ou menos duas horas cada aula, tá? Mas é claro que pode durar um pouco mais ou um pouco menos. Mas, em média, dura esse período de duas horas, tá bom? Gustavo, hoje é possível repetir as aulas? Galera, hoje já não é mais possível repetir as aulas, tá? Por quê? Uma vez que eu der esse direito para alguém, eu tenho que dar esse direito para todo mundo. E aí, complica muito a minha administração desse curso, entendeu? Então, hoje, infelizmente, é claro que, mesmo que o aluno pegou uma aula, não entendeu... É muito difícil acontecer, mas, sabe, eu esqueci. Esqueci aquele negócio sobre aquele cálculo... Mano, você pode falar comigo no WhatsApp, Facebook, Skype. A gente está sempre de prontidão para atender você e matar todas as dúvidas, tá? Mas, infelizmente, repetir a aula já não é mais possível, tá bom? Galera, mais um ponto. Semana prática. Como é que funciona isso? Sabe, eu tenho uma metodologia, galera, que é a seguinte. Hoje, o meu curso funciona assim. A gente tem sempre uma semana teórica e outra semana prática. Sempre conciliando uma semana teórica e uma semana prática. Eu observei, ao longo do tempo, que a prática é fundamental no pôquer, tá? Fundamental. Então, não adianta eu só te falar de teoria, 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 e não observar a prática do seu jogo ou, enfim, dos outros alunos. Então, o que acontece? Existe uma semana, que é chamada de semana teórica, que a gente vai ter só aula de teoria. Então, durante toda aquela semana vai ter aula teórica. E tem a semana prática. O que vai acontecer na semana prática? Só análise de torneio. Então, os alunos que quiserem assistir, a gente vai ter em torno de, sei lá, uma 6, 7, 8, 10 sessions, reviews, analisadas durante a semana prática. Então, sempre vai ser nessa conciliação, uma semana teórica, uma semana prática, tá? Gustavo, então quer dizer que se eu entrando no curso agora, então eu vou poder, na semana prática, assistir aula teórica, e na semana, perdão, na semana teórica, assistir aula de teoria, e na semana prática, ver análise de torneio, exatamente isso, tá? Tem aluno hoje, pessoal, que ele já assistiu, se não me engano, cara, eu tenho certeza absoluta que tem aluno meu que já assistiu mais de 30, 40 análises de torneio, tá? Então, é uma semana muito boa, isso evolui demais os alunos, isso eu já tenho, o pessoal já tem visto isso nos resultados, cada vez eu estou postando mais resultados de aluno, a última vez eu tentei postar no COBE todos, então eu tive que fazer aí uma, uma, tive que dar um jeitinho lá pra caber todo mundo, então, graças a Deus, a galera está evoluindo legal. Então, temos sempre uma semana teórica e uma semana prática, tá? Conselhando a prática com a teoria. Quarto ponto, material. Toda aula será enviada no material didático para o aluno, tá? Então, tem um material, né, que geralmente é o que foi dito naquela aula, tá? Que vai ser encaminhado pra ele via e-mail, materialzinho PDF que a gente preparou, tá bom? Então, galera, aqui, a gente já pode ter uma ideia que, por exemplo, o nosso conteúdo, você vai ter, você aluno que fizer, você vai ter duas análises de torneios do seu jogo, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, que são as quintas e sétimas aulas, você vai ter uma análise do seu torneio, tá? Agora, você pode assistir outras análises de torneios, e essa que acontece na semana prática. Então, você vai poder assistir aí umas 30, 40, só pra vocês terem ideia, hoje, tá? No dia desse vídeo, não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas hoje, mesmo o aluno que termina o curso, ele ainda pode continuar assistindo essas semanas práticas de análise de torneio. Tipo, é algo surreal. Teve até um comentário de um aluno, que eu, nessa postagem, que ele falou, Gustavo, cara, seu coach, ele vale 2 mil reais, 1.500, eu não me lembro o valor que ele falou, porque ele falou, ah, mano, seu coach é meio eterno, tá ligado? Tipo, eu acabei o curso e, mesmo assim, eu tô indo na semana prática, assistir as análises de torneio que você faz lá. Tipo, isso continua evoluindo constantemente. Exatamente isso, pessoal. Então, tem aluno que já terminou e continua participando da semana prática, eu não cobro nada, pelo menos na data de hoje, por isso, tá? Ele continua assistindo, mesmo com o curso já terminado, tá? Depois, você tem que ver lá comigo, no dia que você tá vendo esse vídeo, se isso ainda tá acontecendo, tá? Mas, no dia de hoje, isso ainda rola tranquilamente, né? De boa. Vamos lá, então. Cronograma, primeira aula. Como é que vai ser essa primeira aula aí, Gustavo? Quais são os conteúdos? O que você vai falar nessa primeira aula pra mim? O que eu vou aprender aí nessa primeira aula? Então, vamos lá, galera. Primeiro, a gente vai ter que começar com alguns termos do poker, tá? Existem grandes termos do poker, vários termos do poker aí, né? Só que a galera deve ter muita dúvida, não sabe o funcionamento, não sabe a parte matemática de cada termo. Então, a gente vai pegar vários termos do poker e vamos detalhar de forma bem fácil, para o entendimento de vocês, de forma bem tranquila. A parte matemática de cada termo, tá? Tudo bem detalhadinho pra vocês, tá bom? Depois, ainda na primeira aula, a gente vai falar sobre as fases do torneio. Como é que a gente vai jogar a fase inicial? Como é que a gente vai jogar a fase intermediária? Como é que a gente vai jogar a reta final de um torneio? A gente vai dar ali alguns pitacos interessantes, tá? Então, tanto pra torneio, quanto pra city goal. Então, ainda na primeira aula, a gente ainda fala da parte de fase do torneio, tá? Isso só pra primeira aula, né? Dando uma ideia geral pro aluno. E a gente vai sempre aprofundando isso no decorrer do curso. Também vamos falar sobre a parte de manutenção do stack. Como é que eu devo fazer essa parte de manutenção do stack, sabe? Quais são as jogadas? Quais são os moves necessários pra fazer essa manutenção do stack? O que eu tenho que fazer pra conseguir fazer essa manutenção? Também vamos falar lá. Vamos falar um pouco sobre sebet, né? Qual o momento adequado de fazer uma sebet? Qual o momento que eu não tenho que sebetar? Por que que eu tenho que sebetar nessa situação? E por que que eu não tenho que sebetar nessa situação? A gente vai falar também sobre isso. Adaptação da sua imagem. Você sabe, olha, se eu jogar de tal forma, eu vou transparecer uma imagem pra mesa. Como é que eu consigo me adaptar quando o pessoal começa a reagir a uma determinada atividade minha? Tipo, eu começo a abrir demais. A galera começa a reagir. Como é que eu reajo sobre isso? Como é que eu vou começar a adaptar isso no meu jogo? Então, como é que eu vou reagir a esses caras? Então, a gente também fala sobre isso. Então, esse conteúdo de primeira aula, eu falo pros alunos que a gente tá cavucando o poker ali com uma colherzinha de sopa. Porque, realmente, essa primeira aula é muito boa, mas ainda é um conteúdo que ainda vai vir mais forte nas próximas aulas. Mas já é conteúdo bastante interessante. Como tem vários alunos meus que já com a primeira aula conseguem puxar bons resultados, inclusive o investimento do curso. Então, uma aula, eu acho que... Galera, eu costumo dizer o seguinte, me perdoem aqui, pode parecer alguma coisa de arrogância, mas não é nada. Eu acho que R$ 790,00, que é o valor do meu curso hoje, no momento desse vídeo, né? É um valor, realmente, bem barato por tudo que é fornecido, tá? Mas eu também não faço isso aqui só pelo dinheiro, e sim porque eu amo, de fato, fazer isso aqui, tá bom? Galera, beleza. Segunda aula, Gustavo. Como é que a gente vai falar? A gente vai falar sobre estudo de jogo pós-flop. Então, a gente vai ver aí diversas situações, vocês vão entender qual é a estratégia que a gente tem que adotar no pós-flop. A gente vai conseguir identificar qual é o real valor da nossa mão, se a sua mão realmente já tem um valor, e como devemos jogar de acordo com o valor da nossa mão, o quão isso vai influenciar na nossa vida do torneio, né? Então, a gente vai ter a parte também de balanceamento de range, explicar um pouquinho sobre isso. Galera, então, a segunda aula, basicamente, parte de jogo pós-flop, né? A gente vai entender. Eu não quero que você entenda o seguinte. Eu não tô aqui pra falar assim, mano. Mano, bateu esse flop, você tem que se betar. Não, não é esse meu entendo. Eu quero que você saiba o porquê que você tem que se betar. Ou porquê que você não tem que se... Saiba, eu tenho essa mão aqui. Eu jogo de check ou de bet? Mano, eu não quero que você pergunte isso pra mim. Eu quero que você... Eu quero te dar conteúdo, eu quero te dar conhecimento o suficiente pra você saber o que você tem que fazer na hora do jogo. Entendeu? Eu não quero simplesmente te dizer o que você tem que fazer. Eu quero que você saiba o que você tem que fazer a partir do conteúdo que vai ser passado pra você. Tá bom? Então, essa nossa parte de segunda aula é realmente o estudo do jogo pós-flop. Eu quero te dar um entendimento de como desenvolver um bom pós-flop, tá? E como isso vai influenciar na sua vida do torneio. Porque sim, o pós-flop é uma área que realmente compromete a sua vida no torneio. A gente tem como controlar, tem como amenizar as perdas aqui nesse sentido do pós-flop, tá bom? Então, essa nossa segunda aula vai ser uma aula totalmente voltada pro nosso jogo pós-flop, tá bom? Terceira aula, e aqui, divisor de águas, na minha opinião. Eu realmente, é uma aula que eu falo que eu pego o crânio assim do aluno e abro ele completamente no que diz respeito ao pôquer. Por quê? Vem a parte de leitura de mão. E aqui eu dou realmente um norte bem interessante, tá? Pro aluno, pra ele, como ele consegue fazer essa boa leitura de mão, né? Então, aqui vão ter todos os pontos de análise que ele vai ter que fazer, quais os caminhos que ele vai ter que seguir, pra ele conseguir fazer uma excelente, uma boa leitura de mão, certo? Então, essa aula, terceira aula aqui, realmente, na minha cabeça, um divisor de águas pra todos os alunos. É o que eu mais recebo. Sabe, essa primeira e segunda aula são muito boas. Mas essa terceira aula, mano, ela mudou toda a minha visão do game, tá? Então, é realmente uma aula muito interessante. A gente vai trazer inúmeros exemplos aí, pros alunos conseguirem fazer uma boa na área de mão. E, bem legal essa aula, bem top. Quarta aula, vamos falar a respeito de tribet, né? Como tribetar, quando tribetar, qual o valor de utilizar, porque esse valor e esse aqui não. Então, sabe, esse valor aqui é o melhor nesse momento? Sim. E esse outro aqui, esse valor é o melhor nesse outro momento? Sim. Então, a gente vai saber o porquê, né? Análise do vilão pra utilizar um bom tribet, seja tribet por valor ou tribet por blefe. Enfim, aqui é tudo a respeito do tribet, seja por valor, seja por blefe. E quais os pontos que a gente tem que observar na hora de a gente pensar em tribetar? Quais os pontos que a gente não tem que observar? Então, os pontos que a gente não tem que observar, né? Irrelevante, né? Mas, tudo a respeito do tribet, tá bom? Tudo a respeito aqui do tribet, pra você entender como é que funciona essa ferramenta do poker bastante utilizada, tá? E não muito pelos jogadores iniciantes. Então, ferramenta muito importante, tem que saber bem como é que utiliza essa ferramenta, tá bom? Então, terceira aula, aula de tribet. Aí, a gente vai pra nossa... Falei terceira, não. É a quarta aula, aula de tribet, tá? E aí, a gente vem aqui pra nossa quinta aula, que é a análise do torneio do aluno. Então, a gente vai ter a análise do torneio do aluno. A gente vai fazer aqui algumas anotações, né? De que o aluno precisa mudar, né? Realmente, o que que tá faltando no jogo dele, pro jogo dele dar aquele upgrade mesmo, aquele joguinho muito foda, pra ele conseguir puxar boas premiações, né? Então, aqui, a gente já vai dar aquela primeira pincelada no aluno aqui, pra ele já dar aquele jazute no jogo, e a gente conseguir melhorar os resultados, tá? Sexta aula, ele vai me acompanhar num grind ao vivo. Então, eu vou estar jogando, e ele vai me acompanhar. Eu vou explicando cada jogada, porque que que... Olha, mano, a gente vai tribetar nessa situação, por esse, esse, esse vilão é esse vilão aqui, X, que ele já fez isso, isso e isso. Enfim, eu vou explicar todas as jogadas que serão feitas durante a minha session ao vivo. Por sinal, né, só comentando aqui, ontem a gente jogou, a gente teve essa session online, se não me engano, participaram quatro, não, participaram quatro alunos, de fato. A gente pegou duas mesas finais, então a gente conseguiu, eles conseguiram pegar bem as ideias das mesas finais, foi bem interessante, tá bom? Sétima aula, essa aqui, é mais uma análise do torneio do aluno, que aí é mais uma pincelada no jogo dele, para, olha, mano, e aí, mano? Vamos ver se o que a gente falou na quinta aula, você realmente colocou em prática. Então, a gente vai para mais essa análise de torneio aqui do aluno, ver se o que ele devia fazer, devia corrigir na quinta aula, ele realmente, de fato, corrigiu. Então, mais uma análise de torneio aqui. E assim, pessoal, entenda, nesse meio caminho, entre as aulas que ele vai pegando, vai ter a semana prática. Na semana prática, ele vai assistindo as análises de outros torneios de outros alunos. Entendeu? Então, vamos supor, essa semana agora, ele pegou a primeira e a segunda aula de teoria. Semana seguinte, semana prática, ele vai assistir 10 análises de torneio. Só nisso, o jogo do cara já evoluiu pra caramba, mano. O cara pegar 10 análises de torneio, mano, ele assistir 10 análises de torneio, mano, é muita coisa. Aí, semana seguinte, ele vai lá e pega a terceira, supondo, aula. Semana seguinte, a outra, análise de torneio. Aí, pega mais umas 10 análises de torneio. Assiste mais umas 10 análises de torneio. Semana seguinte, ele pega a quarta aula. Semana seguinte, mais 10 análises de torneio. Mano, não tem como, tá ligado? Aqui, tipo assim, mano, o cara vai ter que ficar bom, mano. Não tem jeito, tá ligado, mano? O cara, nem que seja na raça, mano, vai, entendeu? Nem que seja na pressão mesmo, na dureza, o cara tem que ficar bom, mano. Tipo, é tanto conteúdo de análise de torneio que não tem jeito. Tipo, não tem jeito. O cara vai ficar bom, tá ligado? É só se ele não quiser mesmo. É só se ele não quiser mesmo, porque, tipo, é muita coisa, certo? Então, pra finalizar aqui a sétima aula, mais uma análise de torneio do aluno, certo? Algumas coisas que são adicionais aqui ao nosso curso. Então, de conteúdo, pessoal, temos quatro aulas teóricas que seriam, vamos falar assim, aula 1, aqueles conhecimentos, vamos falar um pouco mais gerais. Depois, pós-flop. Depois, leitura de mão. E depois, tribete. Aí vem as análises de torneio, que serão feitas as duas análises do aluno. E um acompanhamento da minha sessão ao vivo, certo? Algumas coisas que são adicionais. Por exemplo, a gente tem um grupo fechado no Facebook. Tem uma participação bastante intensa dos alunos. Tanto de mãos, enfim, o pessoal se reúne pra também estudar, além do coach. Então, o pessoal faz bastante grupo ali pra estudar. Alguns alunos estão só no MTT, eles se reúnem só das galera do MTT. Galera do Sitting Goal também se reúne só da galera do Sitting Goal. Também estudam juntos. Então, é bem legal a interação no grupo do Facebook. É realmente uma família ali, todo mundo se ajuda, tá? Existe um arsenal de vídeo privado gigantesco, tá? Pros alunos do curso. É um pouco complicado. Ah, Gustavo, você tem tempo que você não faz vídeo. Por quê? Porque realmente estou bem dedicado à família, né, mano? Então, só pra vocês terem ideia. Deixa eu ver se está aqui, ó. Olha aqui. Aqui é o grupo dos alunos, né? Que é fechado só pra mostrar pra vocês. E aqui são alguns vídeos que são postados de forma privada para os alunos. Tanto no Facebook, quanto no YouTube. Se eu não me engano, tem lá... Olha aqui, ó. Pra mostrar pra você, ó. Mãos comentadas parte 30. Mano, eu já tinha... Eu fiz já 30 vídeos. Olha aqui pra você ver que um tempo aqui é em torno de 20 minutos, mais ou menos. 30 vídeos de pura análise de mão somente. Isso aqui do YouTube. Lá no Facebook, se não me engano, hoje deve ter algo em torno de... Hoje, no dia que você está vendo esse vídeo, né, mano? Então, deve ter por volta de 6, 7 vídeos de análise de mãos. Fora os vídeos que eu faço sobre a parte de... Por exemplo, de holding manager. Fora as partes que eu falo sobre evolução do bankroll. Fora a parte que eu falo sobre estratégia reta de reta final de torneio. Vídeo que fala sobre mesa final. Como você montar sua grade de torneios. Mãos específicas de determinado torneio. Cara, então, tipo... É inúmeros assuntos que realmente a gente faz bastante de degrade. Tipo, pega um dia meu, vou comentar como é que foi. O que eu mudei meu jogo naquele determinado momento. Enfim, cara, é muitos vídeos, tá ligado? Eu acho que tem tanto vídeo. E assim, fora isso, ainda tem uma porrada de range history que está aqui também, ó. Inúmeras range histories que são liberadas. Então, geralmente, quando eu chego numa mesa final de um torneio, eu libero essa session review, essa análise de torneio. Esse arquivinho do range history. Para o aluno estar podendo depois assistir. Às vezes a gente faz uma aula e faz análise desse torneio. Também que eu joguei, eu ia explicando as linhas de raciocínio. Tem os outros alunos que também liberam as range histories que eles pegaram. Tem aluno que já pegou, que liberou, The Big 11, que ficou em segundo. The Big 162. Cara, são muitos. Torneio de 27 dólares, torneio de 11, Citigol de 4,50, Citigol de 1 dólar. Cara, são muitos. Cara, acho que deve ter, sei lá, umas 80, 70 range histories liberados também lá no grupo dos alunos. Então, tem vídeo privado, tem range histories que são privadas. Tem um fórum só de mãos para serem analisados também, fechado, só para os alunos. Tem um grupo no WhatsApp e meu WhatsApp privado fica liberado. Os alunos têm... Poxa, a galera sempre manda WhatsApp para mim, a da família. Eu respondo todos os WhatsApp das 9 da manhã até 2 da manhã. Estou sempre respondendo os alunos, só não estou respondendo quando estou em aula. Então, a gente tem essa interação muito grande, realmente, com todos os alunos. Enfim, galera, acho que deu para vocês perceberem o quão grande é esse arsenal de conteúdo que é passado para vocês aqui, né? Então, entenda, falando bem sério, você não está entrando para um coach. Você está entrando para uma família. Então, é um ajudando o outro mesmo, tá ligado? Galera, todo mundo se ajudando ali. Uma pegada realmente bem diferente. Então, estão aqui as fotos de alguns vídeos que eu fiz para a galera do... Aqui não deu para colocar todos, óbvio, né? Porque a imagem é pequena. Aqui mais alguns vídeos privados. Contato. Então, tem o meu site. Você pode se contactar comigo pelo próprio site. Tem o meu Facebook, tá? Que é o facebook.com.brk.gustavokk. Se eu não me engano, a imagem vai aparecer aqui agora. Que é esse Facebook aí, ó. Gustavo Sampaio, tá? É o meu nome, pessoal, tá? Para você que não sabia, meu nome é Gustavo Sampaio, tá? Prazer em conhecê-lo. Estou zoando. Minha fanpage, que é o facebook.com.brk.gustavokk. O meu e-mail é kakagustavopoker.gmail.com E o meu Skype é gustavosampaioagro, tá? Então, você pode comunicar comigo em um desses contatos aí. Para saber como é que... Enfim, matar as últimas dúvidas que podem ter ficado, tá? A respeito do nosso curso, do conteúdo e sobre valores. Galera, eu fiz um erro de colocar valores no meu último vídeo. Então, sempre venha, pessoal. Ah, Gustavo, mas no seu vídeo está um valor X e agora já está outro. Então, nesse aqui, eu não vou cometer o mesmo erro, tá? Galera, não é um valor exorbitante. Não é um valor que é realmente muito caro. Então, vem lá no meu facebook, conversa comigo. Vamos trocar uma ideia. E aí, a gente fala sobre valores, tá bom? Eu não vou deixar o valor nesse... Aqui no vídeo, porque a gente vai mudando, né? Sei lá, eu fiz o vídeo há dois anos atrás e coloquei um valor lá. Tem até hoje gente que briga comigo. Ah, mas você está falando no vídeo é X e eu quero pagar X. E agora, como é que faz? Entendeu? Então, fica complicado. Então, daí você fala comigo no facebook que não tem erro. Beleza, galera? Então, acho que está tudo bem passado aqui para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que eu tenha me tornado compreensível também para vocês aí. E qualquer dúvida que tiver, só falar comigo ou facebook, ou skype, ou por e-mail. A gente está sempre atendendo todas essas redes aqui, tá bom? Muito obrigado pela paciência e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Forte abraço, galera. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado.